Música Pois é gente, caminhando aqui, sabe, pelo calçadão de Vila do Atlântico, onde todo mundo anda Ah pá, me dizer que o IPTU aqui é coisa boa Mas tem gente que diz, eu não vou andar por lá porque não tem segurança, você se engana Encontrei por aqui os guerreiros, pessoal da polícia militar, pá Olha a galera aqui, tudo bem? Opa, eu estou com o Patos e estou com o Mendes Vou começar por onde? Vou começar pelo Grandão, depois eu chego no Baixinho Aí é o seguinte, estou brincando para não querer me prender Como é que é o trabalho aqui? Porque tem muita gente que não quer andar nesse calçadão Embora esse calçadão chegue, é cheio de buraco e alguém vai consertar Bom dia a todos, na verdade o trabalho da polícia militar vem sendo desenvolvido em boa qualidade E sob o comando do Major Fabrício Então nós desempenhamos esse trabalho aqui todos os dias, diuturnamente E pode vir tranquilo aqui que nós estaremos aqui para salvaguardar a vida de todos Beleza, está vendo você? E o Réveillon está batendo na porta Vem aí, Jau! E aí vem, Saulo! Eu vou conversar com o Mendes, o Baixinho, olha que onda, Gaivano, o Grandão Porque podia me dar um murro, né? O Baixinho lá, porque está longe, eu me abaixo Então pronto, Patos, meu querido guerreiro, aqui com soldado Para o futuro sargento Passos, todo mundo aqui é futuro sargento Alô, Selmo! Aquele abraço O que você tem a dizer para as pessoas que vêm para o Réveillon As pessoas que caminham aqui, elas têm segurança cotidianamente? Todos os dias têm segurança? Primeiramente, bom dia a todos, boa tarde O trabalho da Polícia Militar, ele vem sendo desenvolvido aqui com eficiência Sob a supervisão, o comando do Major Fabrício, o Capitão de Ossã Em toda a extensão do Calçadão, não só com o peto rápido, o peto de moto Mas também com os guerreiros da Operação Verão, que estão aqui Com mais ênfase nos finais de semana Para salvaguardar, como o colega já frisou A integridade de todos os transeuntes, todos os banhistas Bem como de todos os trabalhadores do Calçadão Estaremos aqui sempre firmes e fortes para defender a população Lauro Freitense, de toda Salvador e toda Bahia Por relação ao Réveillon, todo mundo pode vir? Com certeza, já temos um exclama diferenciado de policiamento para o Réveillon Vai ser reforçado, com várias patrulhas a pé aqui E também o pessoal motorizado fazendo Com exclusividade na LFTV, na Branca do Batatinha Você sabia que o Réveillon que vai acontecer aqui Vai ter uma segurança especializada Vários policiais andando nessas transversais Por onde você sai da sua casa, por onde você chega Nessas quebradinhas, como o pessoal fala da favela Para chegar aqui na praia de Vila do Atlântico Olha só, confirma aí, Passos Pronto, se o pessoal não está sabendo, vai saber agora Nós temos sim um esquema de policiamento diferenciado para o Réveillon Onde vamos ter patrulhas de policiais aqui A pé, transitando por todo o calçadão E viaturas em todo o entorno da região Para garantir a melhor segurança possível a todos Beleza, vamos dar um abraço Alô, Fabrício! Aquele abraço, futuro coronel vai ser promovido E o nosso capitão? Capitão Joçã Joçã, futuro major Um abraço para você Obrigado para você, mente Boa sorte, guerreiro Obrigado para você, Pat Andando e caminhando E ó, pulando que nem que é guru Para não pisar no buraco Aqui em Vila do Atlântico É a Bruga do Batatinha Na LFTV Porque aqui a gente se vê E ó, pulando que nem que é guru 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 E ó, pulando que nem que é guru